Uma confusão, um rolo danado, uma briga ali na Zona 7. Confusão começou num bar, o segurança entrou pro meio, e no meio da confusão foi segurança pro pau, quem entrou pra partar apanhou também, e de repente tiros disparados do local. Nosso repórter Evandro Mandanori, com o cinegrafista Emerson de Carvalho, estiveram lá. Vem comigo, coloca a reportagem no ar. Ocorrência policial aqui na Zona 7, na cidade de Maringá, começo da madrugada dessa sexta-feira. Tudo envolvendo jovens aqui na Zona 7, na Avenida Paranaguá. Uma confusão com duas pessoas feridas, um homem baleado e o outro gravemente ferido, por conta de uma discussão. E também, aqui no local, a gente pode perceber a presença de muito sangue, porque eles teriam discutido em um bar que fica na Avenida Paranaguá. Logo na sequência, outras pessoas teriam sido chamadas por conta dessa briga, e essas pessoas teriam vindo armadas aqui pro local. Houve disparos de arma de fogo, um segurança de uma lanchonete muito conhecida aqui na Avenida Paranaguá foi levado para o Santa Casa Baleado. Logo na sequência, aqui na Rua Bragança, um outro jovem foi agredido violentamente neste local. e agora foi socorrido para o hospital também. Uma confusão grande, que segundo os moradores, teve disparo de arma de fogo, correria, inclusive furto. A polícia agora faz diligências aqui por toda a Zona 7, pela cidade de Maringá, para tentar encontrar um golfe quadrado, no qual as testemunhas relataram que esses três jovens teriam fugido. Essas pessoas que teriam atirado contra o segurança, e ainda agredido violentamente este jovem que já foi encaminhado ao hospital. Polícia aqui no local ainda levantando informações, diversas viaturas. E os moradores relataram à nossa equipe toda essa confusão no começo da madrugada desta sexta-feira. Acabei de chegar do serviço, tomei um banho, estava sentado no sofá, escutei quatro, cinco disparos, que começou a ficar mais próximo, cada vez mais próximo da minha residência. Foi onde eu peguei, saí para fora para ver, e vi eles guardando até a arma na cintura. Até o momento a gente não conseguiu identificar as pessoas, apenas colhemos algumas filmagens, mas já podemos perceber ali algumas características desses indivíduos que realizaram os disparos. E as nossas equipes estão realizando patrulhamento e buscas na região aqui para tentar localizá-los. E aí O que é isso?